Adorado Senhor, tá pronto, você vê aí? Só que são as meninas Jesus deixou toda a sua glória Vem ao mundo como um homem pra nos salvar Viver aqui e conhecer nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar Pra nos mostrar que o Criador, o homem do Deus Nos ama e deseja restaurar Seu perdão vai além dos céus Nem o norte é tão alto Nem o vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Algo, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo Mas é pequeno Calma e maderno O coração de quem se entrega ao Salvador Jesus deixou toda a sua glória Veio ao mundo como um homem pra nos salvar Viver aqui e conheceu nossas dores Mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar Pra nos mostrar Pra nos mostrar que o Criador, o bonito Deus Nos ama e deseja restaurar Seu perdão Seu perdão vai além dos céus Nem o norte é tão alto Nem o vale tão profundo Como o amor do nosso Deus Grande, tão grande Algo, tão alto Fundo, profundo É maior que o mundo É maior que o mundo Mas é pequeno Cabe a Deus Do coração de quem se entrega ao Salvador Se entrega ao Salvador Se entrega ao Salvador Você também é de meu amigo Precisa abrir o seu coração E receber o amor de Deus Se entregando a Jesus Criador 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 Salvador Criador 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 Amém? na sequência nós vamos receber os jovens